Lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 14, fala assim Acima de tudo, porém, estejam unidos pelo amor Que é o elo mais perfeito Eu falei que ninguém faz nada sozinho E a gente tá aqui em equipe, todo mundo trabalhando junto E a gente sabe que Deus coloca a mão deles sobre todos nós E é essa união que faz a diferença É o amor de Deus É estar unidos por esse amor Que faz as coisas acontecerem da melhor forma possível Porque esse é o elo mais perfeito, como diz aí em Colossenses Isso tem que ser realidade na sua vida Tem que ser a prática de todos os dias Sejam unidos pelo amor Às vezes as meninas que me seguem Elas abrem o coração e elas falam das dificuldades do casamento E a gente tem muito a ideia desse amor romântico E falar, tá, mas eu tô casada com meu marido Teoricamente a gente deveria se amar muito Mas a gente tem conflitos porque a gente tem diferenças Importante demais você chamar Deus Pra essa relação Você, seu marido, o casamento E Deus acima de todas as coisas Aí sim, essa corda fica firme E não é fácil quebrá-la Na verdade, que seja impossível Porque o que Deus uniu, que o homem não separe Não é assim? Então, que estejamos unidos sempre pelo amor Tá bom?